Depois de mais de mil encontros Tô pronto pro primeiro com você As horas poderiam voar Como os meus pensamentos quando planejo te ver E pode parecer loucura Porque a gente ainda não se conhece Mas de repente me peguei Te incluindo nos meus planos Então meio sem jeito eu te pergunto Você quer sair comigo hoje à noite Em plena quinta-feira O que esperar de um dia casual Um encontro pra vida inteira Quero te ter também no mundo real Só diga que aceita É que encontrei alguém especial Um encontro pra vida inteira Um encontro pra vida inteira Só diga que aceita Depois de mais de mil razões Pra acreditar que amor é ilusão Tô pronto pra abrir de novo Abre de novo Abre de novo o meu coração E pode parecer loucura E pode parecer loucura Porque a gente ainda não se conhece Mas de repente me peguei Te incluindo nos meus planos Então meio sem jeito Então meio sem jeito Então meio sem jeito eu te pergunto Encontrei alguém especial Um encontro pra vida inteira Eu sinto que vai Um sonho começar Um encontro pra vida inteira Um encontro pra vida inteira Só diga que aceita Só diga que aceita E aí